Fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM, bom, estamos em época de Copa do Mundo, futebol, e dessa vez o SonicCast vai sair dos teus ouvidos e vai para as quatro linhas, tá achando estranho? Te liga só aqui que andou rolando. Estamos aqui com o cara, arroba Dudu Sartori da Draft Personal Soccer, o que a gente vai fazer hoje mano? Vamos treinar né, vamos fazer um treininho aquele maroto pra Chita, o que tu acha? Tomei no meu rabo, bora! É uma partida de futebol! O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol! O que é o Sonic NM? Na Cruzeiro Sonic LN E você está no SonicCast Pode que é redondinho E cremoso Que inferno Tá louco Que filho da mãe Opa gente, desculpa Bom gente, então agora que vocês viram Que teremos Draft Personal Soccer Também teremos maquetes do Sonic Também teremos o Sonic, todo mundo olhado Que inferno Bom, episódio número 30 do SonicCast Vai no teu Spotify porque lá teremos Maquetes do Sonic de futebol Colecionário de futebol RS Draft Personal Soccer Todo o multiverso da loucura de SonicCast Crazy Art SonicName Vendo com futebol e com tudo junto No episódio 30 do SonicCast Tá marcadinho aqui ou aqui, sei lá Episódio número 30 do SonicCast Que tu já tá ligado SonicCast podcast redondinho Molhado e cremoso